Bom, a reportagem especial da série Aparecida, 300 anos de hoje, mostra relatos de quem recebeu graças por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Uma missionária brasileira revelou como a experiência com a Mãe de Jesus a ajudou em momentos difíceis em sua missão na China. Veja na reportagem de nossa correspondente na Itália, Lísia Costa. Bem do nosso jeito brasileiro, carinhoso, atento, fervoroso. Eles deixaram o Brasil, mas o Brasil permanece com eles. Junto com a bagagem, trouxeram também muito amor à Senhora Aparecida. E hoje nós viemos visitar uma congregação mariana, porque aqui, é claro, nós vamos encontrar boas experiências, bons testemunhos de pessoas com Nossa Senhora. Essa religiosa brasileira está longe de casa há mais de 30 anos. Viveu boa parte de sua missão na China, agora está morando em Roma e faz parte do Conselho Geral da Congregação. Como é viver essa celebração aqui em Roma? Pensamos que também aqui a gente deveria celebrar esse grande evento para a Igreja do Brasil e também para o mundo inteiro. Foi a minha mãe que me ensinou a rezar a Ave Maria. Nós rezávamos o terço todos os dias, então eu achei assim que Nossa Senhora esteve muito presente e aprendi mesmo da minha mãe. A presença de Nossa Senhora ajudou muito em desafios que enfrentou com a missão na China. No dia 22 de agosto, eles também celebram a consagração da China à Nossa Senhora. Nós tínhamos confiado à Nossa Senhora, à nossa viagem, tínhamos um certo receio de ir e de ter algum problema, mas confiamos em Nossa Senhora. Mas quem disse que a devoção é só para brasileiros? Esta irmã é italiana, mas morou 20 anos no Brasil, no interior do Amazonas. Sentiu como é a religiosidade dos brasileiros e conheceu o Santuário de Aparecida, uma casa acolhedora. Tenho um carinho, tenho uma paz muito grande, então isso me tocou muito. Quando era possível, eu ia lá para poder rezar, para poder participar da missa. Um milagre recebido por intercessão de Aparecidas só fortaleceu essa relação de amor. Eu fui para casa e descobri que minha mãe estava muito doente. Mas eu tinha que voltar, eu fiquei lá um tempo, mas tinha que voltar no Brasil porque eu tinha compromissos da congregação. Eu tinha trazido uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para minha mãe, então eu entreguei a minha mãe, Nossa Senhora Aparecida. Eu disse, ela vai cuidar de ti porque eu não posso ficar. Então, depois ela ficou boa e recuperou a saúde e eu acredito que a intercessão de Nossa Senhora Aparecida foi muito grande. Há 30 anos, trabalhando na Itália, a Germânia cultiva o carinho à padroeira do Brasil. De todo ano andava em Aparecida e morreu uma emoção, sempre foi uma emoção muito grande. E depois eu vim para Roma, eu ainda pensei assim, pai, não vou poder mais ir na Nossa Senhora Aparecida. Mas por ano, a Nossa Senhora Aparecida veio para nós. E milagres, A, E, X, A acompanham por toda a sua vida. É, eu escorreguei e caí, tinha quebrado o joelho. Aí foi horrível porque eu não conseguia nem fazer sentir tão pesada que ficou a perna. Aí o médico virou para mim e falou assim, você não come, não bebe nem come porque a gente vai ter que cortar essa perna. E ali eu falei assim, minha Nossa Senhora Aparecida, João Paulo II, não vai me deixar que aconteça uma coisa dessa. Aí fiquei preocupada, depois pensei, não, mas se a minha perna for cortada, eles vão me dar força para conviver com isso. Mas graças a Deus, quando foi umas três horas da manhã, o médico chegou e disse, não precisa preocupar que aí não vai cortar mais a perna. Eu falei assim, Nossa Senhora Aparecida, João Paulo II, não tinha certeza que eu não ia cortar. Eu falei assim, nossa senhora aparecida, João Paulo II, não tinha certeza que eu não ia ficar. E aí, eu falei assim, nossa senhora aparecida. E aí, minha igreja aqui, meu irmão seu pembel mais barulho. E aí, minha igreja aqui, meu irmão, elebr личna. E aí, eu falei, meu irmão, elebritinho, 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 elebritinho.